O varejão, senhor. Aueira! Sr. Diego. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que o senhor tem na mão aí, Sr. Diego? Ah, esse aqui? São meus anéis. É importado, o senhor não tem condições. São meus anéis. Muito bonito. Eu não tô falando disso, não, Sr. Diego. Por favor, vem aqui. Vem aqui. Sujou. Sujou. Sujou, professor. O senhor quer ver meus anéis? Música de... Bonito. Bonito, só tem anéis nessa mão aí? Sim, tem, nessa outra também tem. A outra mãozinha, por favor. Isso é o... As coisinhas que eu... Não, 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 aqui. Estou me referindo a isso aqui, o que é isso? Então, professor, esse é o... Professor, esse é o senhor? Comprimento. É o bonequinho de voodoo que eu fiz. Fala, oi, professor. Gostei do lencinho aqui. É o bonequinho de voodoo que eu fiz do senhor, professor. Comprimento, essa linda. Fala, oi, professor. É, mas não pode ser isso. Isso aqui não pode ser, porque desde quando se faz voodoo em homenagem a alguém? Eu não sou otário, né? No mínimo é pra ficar me alfinetando durante a aula inteira, não é? Não, não, professor. Não, isso aqui... Isso aqui, não... Esse meu boneco de voodoo... Meu boneco de voodoo? É igual o boneco, é igual a cincinóia-pinoia. É um voodoo do bem. Esse, professor. E tem mais uma coisa também, eu vou falar pro senhor. Esse boneco deu tudo errado, porque eu fiz assim, eu segui a tradição, me concentrei, tudo não tá funcionando. Olha só, o pé dele ficou pra trás, professor. Parece o... Parece o... Você não tem o pé pra trás, professor? Parece o Curupira. Sabe? O Curupira, figura mitológica do folclore brasileiro. Escolhia também a cultura. Professor, não deu certo, eu concentrei, concentrei e não deu certo. Ele não funciona. Vamos mostrar pra senhor como não funciona. Oh, 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 oh. Não funciona. Oh, oh, oh. Não funciona, não funciona. Oh, pode deixar falhar. Oh, oh. Não funciona. O que é isso? Tá funcionando. Não tá funcionando. Tá funcionando. Oh, 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 oh. O quê? Não tá... Para com isso, professor Valerron. Oh. Para com isso. Vai. Vai. Oh, é porque o pé tá virado. Porque eu jogo pra lá, ele vai pro outro lado. É tudo... Professor, agora que eu entendi, professor. Professora, agora que eu entendi. Oh. Oi. Oi. Professor, eu tava fazendo o negócio e eu concentrei assim. Eu queria que o boneco se transformasse numa pessoa muito inteligente. Ele apontou no seu orelho, no lugar de cair no senhor. Olha que coisa engraçada, professor. Até que funciona mesmo. Me dá essa orelha aqui. Me dá o boneco aqui. Me dá o boneco. Impressionante isso. Funciona, não é? Funciona. É muito bom. Quer dizer que é só a gente se concentrar... Concentrar. Numa pessoa... Numa pessoa. Que ela passa a ser este boneco. Esse boneco lindo. Vou me concentrar. Concentra. Que bonita. Esse... É? 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 Oi, oi. Oi, 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 oi. Professor! Professor! Ei, ei, é! Prova! Professor! Ei, para com isso! Professor! Professor! É! É! Whitney Hilton! Whitney Hilton! Ei, professor! Ei, ei, ei! Ei, ei, mestre! O que é que tu tá fazendo? Para com isso, pastor! Para com isso! Professor! Não tem mais graça, tá cansando! Para! Chega! Tá bom! Isso! Foi muito comprida essa cena, professor! Mas o senhor merece! Isso é surpreendendo a não trazer mais bonequinhos de voodoo pra sala de aula, tá bom? Agora, vai andando rapidinho pro seu lugar e desapareça na minha frente, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Leve o seu boneco! Tá bom! Olha, eu sei que o senhor não deu zero, mas vou aceitar zero. É lógico que é zero! Essa vez eu não achei nada apetacular, viu? Que chata! Que chata! Que chata! Que chata! Que chata! Que chata!